Música Olá amigos Book Crushes, aqui é o Henry Benetto para mais um vídeo do canal No Instante Sim, depois de um pequeno atraso, finalmente eu trago para vocês hoje o nosso primeiro vídeo do mês de março de 2017 E não poderia ser outro além do nosso diário de leitura featuring Book Hall Com tudo o que recebi e o que eu li no mês de fevereiro desse ano E lá vamos nós Ironicamente, para alguém que não estava esperando fazer um Book Hall nesse mês, eu recebi coisas muito legais Mas em compensação, eu li pouquíssimas coisas também, então acho que vai ficar um vídeo bem balanceado para todo mundo Espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final Vamos lá? Muito bem, para começar esse nosso vídeo, obviamente, vamos partir pelo Book Hall Com tudo o que eu recebi aqui no mês passado e foram coisas bem legais E as primeiras delas fui eu mesmo que comprei, teve até unboxing aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir E foram as minhas compras no aniversário 4 anos da Amazon, que eu comprei o volume 2 do Scott Prigreen Contra o Mundo Do Brian Neomale E também comprei The Wicked, The Divine, do Kieran Gillian e do Jamie McHelvin Foram dois livros que ficaram com uma promoção super em conta, por conta do aniversário da Amazon, então eu tive que Agarrar essa oportunidade de comprar Mas enfim, tem um vídeo mostrando um pouquinho melhor, é só vocês lá e conferirem, que tá bem legal Agora, para mim, a total surpresa, como eu disse para vocês no nosso último vídeo de Book Hall Eu não sou mais parceiro do Grupo de História ao Record Mas mesmo assim, eu acabei recebendo dois livros que a editora me enviou Então, muito obrigado, pessoal do marketing do Grupo de História ao Record O primeiro deles, que eles me enviaram, foi o Malonga Granada da Casa Do Sahur Brili, que é a história do próprio autor Como ele acabou se perdendo da própria família Que ele foi adotado por uma família de neozelandeses, se eu não me engano E quando ele se torna adulto, ele retorna para a Índia para tentar encontrar a sua família biológica Como vocês podem ver aqui, nesse banner, ganhou uma adaptação que concorreu ao Oscar Foi protagonizado pelo Dev Patel É um livro bem fininho, que eu quero ler de verdade Eu vou tentar encaixar agora no mês de março Junto com o livro, vieram marcadores do livro E eu também recebi dois ingressos para ver o filme que eu planejo assistir Assim que eu terminar de fazer a leitura de uma lomba jorrada para casa Além do livro que inspirou Lion, eu também recebi do Grupo de História ao Record As Primeiras Quinze Vidas, de Harry August A Claire North, lançado por aqui pela Bertão Brasil Esse livro aqui vai ser uma ficção científica com viagem no tempo A Claire North ganhou muitos prêmios por esse livro aqui Ele tem um praise muito grande lá fora Eu adorei o trabalho gráfico que a editora fez aqui no Brasil Ele é bem diferentão, também muito bonito Junto com o livro, vieram dois marcadores da história Eu estou bem curioso para ler as primeiras quinze vidas de Harry August Eu só li uma história sobre viagem no tempo, que foi Tempest Não foi a melhor coisa do mundo, mas eu quero ter outras experiências Então eu vou com certeza tentar com as primeiras quinze vidas de Harry August Agora um livro que eu não exatamente recebi Mas que foi um reencontro com ele Foi o Éramos Seis, da Maria José Dupé Lançado por aqui pela editora Ática, através do conhecido selo Bagalume Como vocês podem ver, é uma edição bem antiguinha Foi um livro que eu li quando eu tinha doze, treze anos de idade Foi o primeiro livro que me deixou na bad, literalmente Fez a história desse livro aqui Ai gente, a gente partiu o coração É sobre essa mãe aqui e as lembranças dela sobre a família E eu amo de paixão esse livro Ele tinha simplesmente desaparecido até que eu descobri que ele estava emprestado E eu meio que reachei ele, já que ele estava na casa de uma tia minha Enfim, eu amo essa história, ele vem com algumas ilustrações dentro E é sensacional, já teve até uma novela no SBT adaptada desse livro aqui E gente, Éramos Seis é muito, muito, muito amor E pra finalizar essa parte de book haul desse nosso vídeo A minha amiga Nath, ela estava viajando nos últimos meses E ela acabou passando em Leavesden Que são os estúdios onde foram gravados a série Harry Potter E onde é gravado Animais Fantásticos Onde Habitam Ela fez aquele passeio e ela acabou trazendo brindes pra mim Lá de Leavesden, então muito, 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 muito obrigado Nath Por ter se lembrado de mim Ela trouxe também esse passaporte lá do estúdio Leavesden Do Making Off de Harry Potter E junto com o passaporte, ela também trouxe Simplesmente uma coisa que fez o meu coração parar Quando ela me deu Foi o bilhete de Londres pra Hogwarts Da plataforma 934 do Expresso de Hogwarts Diretamente de Leavesden E gente, que sensacional, que sensacional isso aqui Tá obviamente na minha estante de Harry Potter Mais uma vez, muito obrigado Nath pelo presente E, ai gente, assim Muito amor por isso aqui Agora, como eu disse lá no começo do vídeo O meu mês de leituras em fevereiro Foi um flop completo Um flop monumental Acho que eu nunca li tão pouco na minha vida E eu não sei se era bem ressaca Eu simplesmente não estava com vontade de ler E eu acho que boa parte da culpa foi a temporada de calor Que fez aqui no Rio de Janeiro Que eu não tinha vontade de fazer praticamente nada Assim, eu não tinha vontade de viver Mas mesmo assim, eu consegui realizar incríveis duas leituras Uma delas foi a graphic novel The Wicked e The Divine Essa graphic novel já ganhou um vídeo completamente exclusivo pra ela Vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser assistir Mas apesar de eu ter tido alguns probleminhas Eu curti bastante essa história Eu achei a mitologia extremamente refrescante E a proposta da história também extremamente refrescante Eu quero muito continuar a ler essa série da graphic novel Eu dei 4 estrelas pra The Wicked e The Divine E a minha segunda leitura do mês de fevereiro Foi um conto de ano novo Porque eu sou desses E foi a lista de desejos da Lívia Martins Que tem disponível lá na Amazon Eu já tinha baixado essa história no meu Kindle há muito tempo O meu plano era ler no final do ano Mas ao fim, eu olhei pra ele Fiquei com vontade, acabei leando em fevereiro mesmo Pra contar a história de uma moça Que se não me engano tem 30 anos de idade E todos os anos, no dia 31 de dezembro Ela faz aquela lista de desejos de coisas Para serem realizadas no ano seguinte De metas a serem conseguidas De objetivos, etc e tal E ela nunca consegue Ou quando ela consegue As coisas dão sempre muito errado Ela acredita de verdade Que o problema seja No estagiário que está recebendo Esses desejos dela no dia 31 Pro dia 1º na praia Que é ele que está fazendo a vida dela meio bosta Mas aí no dia 31 Em que a história começa Ela meio que tromba com o próprio estagiário Responsável pela lista de desejos De final do ano dela E ele fala que Por conta do mau trabalho dele nos últimos anos Ele vai ter que acabar operando Fisicamente na vida dela Pra tudo dar certo E a partir desse ponto Que a história vai começar E a gente vai ver toda essa interação E o dia a dia Dessa moça Com essa entidade Que acaba entrando na vida dela E dormindo no sofá da casa dela Essa história é um conto Bem curto Mas extremamente apaixonante Ele é engraçado Ele é divertido A interação dessa moça Com a entidade sobrenatural É sensacional E sim Ele vai ter uma história de amor Ali no meio Que deixa tudo mais fofinho Eu adorei Eu li isso aqui Indo pra casa da minha irmã Foi leitura de uma sentada mesmo Mas foi sensacional E sabe aqueles contos Que quando você termina Você sente Que a história presente dele Dava um livro incrível E que super merecia ser um livro Então Isso aconteceu totalmente Com a lista de desejos Eu dei 4 estrelas Pra esse conto da Lívia Martins E de verdade Super recomendo Muito bem pessoal Foi isso que eu recebi Nesse mês de fevereiro Aqui em casa Foi isso que eu li No mês de fevereiro E eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse nosso mini book haul E desse nosso mini diário de leitura Se você gostou do vídeo Clique aqui embaixo Gostei E compartilhe as suas redes sociais Pois vai estar ajudando bastante Ao canal E a pessoa que nos fala Se você ainda não Escrita em instantes Se torna o Book Crush Seja muito bem-vindo ao canal Se inscreva aqui embaixo Pra estar sempre sabendo Quando tem vídeo novo por aqui Curta a fanpage Da minha instituição No Facebook Eu geralmente posto Todas as minhas novidades Durante a semana Eu também estou no Instagram E no Twitter Pra quem quiser me seguir Os links vão estar aqui embaixo Na casa de informações O meu perfil Para o Gold Leits E aí Vocês já leram alguns desses livros E vocês que pretendem ler Algum desses livros Deixem aqui embaixo Comentários Que eu adorava conversar com vocês Porque você sabe Que conversar com vocês É a melhor parte do vídeo pra mim Pois aqui foi o Henrique Beneto Pra mais um vídeo Diário de Leitura E o Book Crush Do canal na minha estante Tchau pessoal E até o nosso próximo encontro Sem atraso Se Deus quiser